E aí pessoal, tudo certo? Começando hoje mais um trabalho, dessa vez nessa guitarra Ibanez Jam JR, que é do nosso amigo Juninho Abrão. É uma guitarra que já teve alguns upgrades, ela já tem tarraxas Gotô, Ponte Gotô 1996, tem captação de Marzio, então é um excelente instrumento, está muito bem montado. Mas o Juninho quer dar uma modificada no visual dela, fazer uma pintura diferente. Como vocês podem ver, ela tem esse lascadinho aqui nesse cantinho, e o que o Juninho pensou de parte de acabamento é alguma coisa relacionada à pintura surreal, que é aquela famosa pintura por imersão, onde a gente acaba mergulhando a parte, e a peça ser pintada dentro de um recipiente com água, e a tinta fica boiando nesse recipiente. Então vai ser o tipo de acabamento que a gente escolheu aqui para essa guitarra, e vocês vão ver aí na sequência do vídeo. Bom pessoal, esse trabalho que vocês estão assistindo no vídeo de hoje, a gente fez ele há mais ou menos uns dois meses atrás. E agora que eu estava aqui editando o vídeo para postar para vocês, eu vi que o áudio das próximas cenas não está muito legal. Então eu vou narrar de novo essas cenas para a gente não perder essa parte do vídeo, que inclusive eu acho que é a mais interessante. Essa pintura surreal, pintura por imersão, eu fiz isso pouquíssimas vezes. Então dessa vez que eu fui fazer para o Juninho, eu tentei aperfeiçoar os detalhes ali, porque vocês vão ver que ela tem bastante detalhe, bastante coisa, para você chegar no resultado satisfatório. Eu fiz isso há uns quatro anos atrás em outros instrumentos, acho que só foram dois que eu cheguei a fazer. E esses dois instrumentos, o resultado na época ficou legal, mas eu vi que dava para melhorar. Então dessa vez eu fiz alguns testes, tirei um tempo para ver se eu aperfeiçoava a técnica ali. E quando a gente vê no YouTube, tem vários vídeos desse tipo de pintura, tem muita informação desencontrada. Tem gente que fala que a água tem que ser fria, tem gente que fala que a água tem que ser quente, a quantidade do borato. Então eu vi alguns vídeos, fiz meus testes aqui, para achar a forma que daria mais certo. Até estou mostrando agora no vídeo um pedaço de MDF que a gente usou para testar. Vocês podem ver que o recipiente já está sujo de tinta, porque a gente fez alguns testes com ele, e fizemos também testes em recipiente menor, para não ficar gastando tanta água e tanta tinta. Depois a gente passou para esse recipiente maior, que era onde a gente ia mergulhar de taba. Só resumindo aqui, então. Basicamente vocês estão vendo um tambor de 200 litros, ele está com 170 litros de água, não tem necessidade de ser algo desse tamanho. O tamanho do recipiente basicamente é só o suficiente para você mergulhar a peça. Então no caso do corpo da guitarra, ele tem que ser pouco maior do que o corpo da guitarra. Agora está aparecendo o borato ali, já vou falar dele também. Mas falando do recipiente, eu acabei usando esse porque a gente só tinha esse aqui na oficina que dava certo, e não precisaria nem encher ele todo de água. Os 100 litros ali já era mais que o suficiente para fazer o mergulho da peça. Mas se eu colocasse só 100 litros, a imagem não estava ficando legal, o jeito de posicionar a câmera. Então acabei enchendo ele mais e gastando um pouco mais de borato. O borato, que é esse pó branco que apareceu aí, não confunda esse pó branco com outra coisa, ele é um produto químico, que tem a função nesse caso de ajudar a tinta a ficar sobre a superfície da água. A gente quer que a tinta fique boiando em cima da água e que ela tenha uma abertura, como se ela espalhasse por cima da água. Essa é a função do borato, também chamado de borax. Você acha isso para comprar em casa agropecuária ou pela internet mesmo, tá? Tem ouvido na internet, tem para vender em site de venda aí. É normal, você acha fácil lá pesquisando. E a quantidade que a gente usou, né? Depois de ver vários vídeos, ver muita informação desencontrada sobre quantidade e tipo da água e tal, a gente acabou optando por usar água fria, água da torneira mesmo, tá? Com essa quantidade de borato que vocês viram. Então foi 170 litros de água e esse copinho de 200 ml quase cheio de borato, tá? Foi o resultado que a gente chegou melhor. Não quer dizer que é o melhor que tem, porque eu acho que ainda pode experimentar, a gente talvez tenha que experimentar mais, mas foi o que deu certo aqui nessa pintura que a gente fez. O borato é um sal, você tem que dissolver ele na água, né? Joga ele lá, mistura bastante, vocês estão vendo aí faz tempo que está essa cena misturando aí. E depois que ele está já dissolvido na água, a gente passa para a próxima etapa. A próxima etapa basicamente é a tinta. A gente usou tinta PU, que também é uma variável, né? Tem muita informação desencontrada sobre a tinta, qual tipo. Uns usam sintético, outros usam poliéster, outros PU. E a gente optou por PU, então aí no vídeo ele já está catalisado, né? Essas são as cores que o Julinho escolheu, o preto e esse verde. E agora a gente está aplicando ele sobre a água, tá? Então a gente colocou ele devagarzinho sobre a superfície da água ali e ela abre, como vocês podem ver, por efeito do borato, tá? Pode-se usar uma pipeta, eu vi alguns vídeos fazendo com uma pipeta, ajuda a colocar nesse processo. E a gente não tinha que, acabei fazendo dessa forma que também deu certo. Agora vocês estão vendo já, né? Depois que a gente vai intercalando as tindas, né? Foram mais ou menos ali umas 10 intercaladas entre verde e preto. E depois a gente pega um palitinho e dá uma misturada, né? Nessa tinta, tá? Para ela ficar espalhada ali dessa forma meio aleatória, meio abstrata, que é o que vai dar o efeito na pintura. Agora na próxima cena, vocês estão vendo aí, a gente está fazendo o mergulho da guitarra e tem duas coisas importantes para lembrar nesse momento. A primeira é que o instrumento tem que ter alguma pintura, ele tem que estar selado ou ele tem que estar protegido. Não é para deixar ele na madeira crua, porque senão ele vai encharcar de água, tá certo? Então a guitarra, no caso dessa do Juninho, a gente manteve a pintura original, só corrigimos com resina aquele lugar que ela estava quebrado, foi feito ali um trabalho de preenchimento, recuperamos aquele lugar e fizemos o taqueamento, né? A gente deu uma lixada completa nela com uma lixa, uma sucessão de lixas, né? 400, 600 até a 1200, tá? E depois da 1200 a gente deixou ela para mergulhar aqui no recipiente. E outro detalhe importante é que vocês podem ver que ela está suja de tinta nas cavidades. Por que isso? Porque a gente errou, tá? A gente não podemos esconder esse fato. Apesar de todos os testes ter testado em copinho menor, ter testado no tambor com MDF, do tamanho do corpo da guitarra, quando a gente foi fazendo a guitarra propriamente dita, não ficou legal. Então a gente lixou ela de novo, taqueamos ela de novo, voltamos ela na pintura original, tá certo? E aí a gente fez de novo o processo e acabou dando certo, que vocês vão ver na sequência do vídeo. Então realmente é uma pintura trabalhosa. Agora que a gente já fez e viu a receita, mais ou menos, fica mais fácil. Mas esse dia aí, a gente ficou mais do que um dia inteiro trabalhando ali nessa questão de diluição. Gastou tinta, gastou borato, gastou água, enfim. Mas foi necessário para acertar. Então aí no caso, ela ficou com a tinta dentro das cavidades, porque não teria necessidade de lixar ali, mesmo porque tem questão de blindagem, outras coisas que vai tampar. E a tinta é muito fina, a gente além de CPU, o catalisado como deve ser, a gente também diluiu ele ali com uns 30% de diluente por PU, para ele ficar bem fininho e não teria interferência nenhuma, não precisaria de lixar as cavidades. Então quando a gente errou, removemos a superfície, voltamos da forma que estava e foi feito aí o trabalho que vocês estão vendo, o mergulho propriamente dito. Devagarzinho, a forma que você mergulha, a posição tem interferência em como vai ficar o desenho, é claro que cada desenho fica de uma forma, a proporção de tinta também é uma variável, o tanto de tinta que você coloca perante a forma que você quer a pintura final, o Juninho tinha mostrado algumas fotos, por isso inclusive a gente testou algumas vezes para ver qual era a proporção de preto e verde que a gente ia colocar. Depois que ela está mergulhada completa, a gente jogou um ar comprimido ali para limpar a tinta, tirar a tinta da superfície para ela não voltar com duas camadas de tinta, e depois retira-se a guitarra e aí sim, agora a gente pode voltar para o áudio original do vídeo quando a gente aplica verniz. Só resumindo então, depois de todo esse processo que vocês viram aí, a guitarra seca, ela seca a água, seca a tinta e depois a gente começa a aplicar a verniz para fazer o acabamento final que vocês vão ver aí na sequência. Bom pessoal, depois que a gente fez o mergulho, passou um dia, a guitarra ficou secando, tanto a água que ficou junto ao corpo quanto a própria tinta, tem o tempo de cura dela, e depois disso a gente aplicou uma demão de verniz. Feito isso, a gente taquiou, que é esse processo que eu estou mostrando aqui agora, passar uma lixa d'água, essa água que vocês estão vendo não está na pintura, aquilo lá já fazem uns três dias que a gente fez aquele mergulho. Aqui a gente já está pegando água mesmo, molhando aqui, e passando, porque a lixa é para trabalhar com água. E por que eu estou fazendo isso, aplicando verniz e taquiando? Para deixar um aspecto lisinho, a pintura fica do mesmo nível, não fica ondulação, porque esse tipo de acabamento, esse surreal, ele fica umas ondas, ele fica alguns relevos, melhor dizendo, da tinta. Então quando você vai aplicando verniz e taquiando, o acabamento fica mais interessante, pelo menos no nosso modo de vista aqui. Tem gente que não faz assim, eu já vi a pessoa mergulhar lá, espera a guitarra secar e monta, do jeito que sai lá, fica um aspecto mais grosseiro, mas pode ser que é o intuito da pessoa. Aquilo que eu conversei com o Juninho, não foi bem isso, foi para a gente fazer ela com acabamento mais fino, com verniz, tudo certinho. Então é o que eu estou fazendo aqui agora, taquiando, vou dar mais uma de mão de verniz e depois a gente vai para o polimento. Bom pessoal, já estamos fazendo aqui a montagem, a pintura pronta já, o escudo de volta no lugar, tentei dar uma polida nesse escudo, já tem umas arranhadas de paletada aqui, mas ele já está com os arranhados mais fundos, então não dá um polimento tão legal, de toda forma, está dando certo aqui, a ponte eu tirei junto com as cordas, porque essas cordas estão boas ainda, o Juninho falou para a gente manter por enquanto, então a gente tirou braço e ponte junto, é um esquema fácil de você fazer em uma guitarra com esse tipo de ponte aqui, ponte flutuante, por falar em flutuante, essa guitarra aqui já tem uma gotô, tá certo? Então agora eu vou colocar as molas, aí eu faço a parte da afinação, se você tenta tirar a corda por corda, dá mais trabalho, e às vezes quebra, como a gente ia trabalhar só na pintura do corpo, já deixei tudo montado, e eu manter as mesmas cordas, se torna mais prático, então daqui a pouquinho eu mostro ela para vocês, como que ficou. Terminamos aqui o trabalho, mostrando para vocês como que ficou o resultado final, combinou bastante o Surreal, com esse captador da ponte verde, e as ferragens douradas, que sempre chamam a atenção, mostrando aqui o redstock dela, com as tarraxas douradas e tal, deu tudo certo, é uma pintura um pouco mais difícil de fazer, eu acredito que dá para aperfeiçoar, aqui ainda eu fiz poucas vezes, então tem bastante coisa aqui, que eu acredito que com mais alguns casos aqui, daria para ir melhorando, mas de toda forma a gente gostou do resultado, mandei as fotos para o Juninho aqui, de como que ela ficou, ele está ansioso para ver ela de perto, ele me disse que gostou bastante, de como ficou, da combinação de cores, então acredito que tudo deu certo aqui, na sequência ele vai mandar um vídeo aí, para a gente postar para vocês, ouvirem o som dela, verem ela em ação, e já gostaria muito de agradecer ao Juninho, pela confiança, pela nossa parceria, agradecer a todos vocês aí, que acompanham o canal do Tia em Ação, tem a opção de se inscrever aí, para quem não é inscrito, tem nosso Instagram, a roupa do Tia Ariabrunelli, que a gente posta outros trabalhos, que às vezes não dá tempo de filmar aqui para o YouTube, tá certo? Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez ao Juninho, um abraço e até a próxima! Juninho Abrão aqui, vou mostrar para vocês aí, como é que ficou o som da guitarrinha, né? Lembrando que eu estou gravando já direto com o celular, guitarra ligada direto no amplo, o amplo e pequeno de estudo, tá? Vou mostrar o som límpico. E aí E aí Amém. Amém. Amém.